Bom galera, uma pausa aqui rapidinho pra falar que este vídeo é patrocinado pela 1xbet, uma das maiores casas de apostas do mundo, e é patrocinadora e oficial de grandes clubes da Europa. E pra vocês estarem participando é muito simples, fácil e prático. Lá nos comentários tem um link fixado, vocês acessem esse link, usem este cupom, esse é o cupom promocional pra vocês estarem se cadastrando. Ao se cadastrar, vocês concorrem aí com o primeiro depósito, vocês concorrem um bônus aí de 100% e o primeiro depósito de até 3 mil reais. Então vale muito a pena, faça o seu cadastro, é simples, fácil e prático. Vá lá no link, tem um link lá, ele estará fixado lá nos comentários, usem este cupom, não esqueçam. Beleza? E faça sua fézinha aí e boa sorte. Lembrando que a aposta é para maiores de 18 anos. Valeu! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos aí de notícias do Palmeiras. Acerto com o Palmeiras de Ai se despede do San Lorenzo. Argentino de 20 anos, publica texto em suas redes sociais antes de ser oficializado pelo Verdão. Descendo mais um pouquinho aqui, temos o lateral direito, Augustinho de Ai se despediu nesta quarta-feira do San Lorenzo. O argentino publicou em sua rede social um vídeo com uma legenda relembrando os momentos que passou pelo clube. Ele deve ser anunciado nesta sexta-feira pelo Palmeiras. Então aqui as palavras estão do G.I. Ele diz o seguinte, Até a próxima, ciclão. Cheguei ao clube aos 12 anos, deixando tudo para trás porque queria realizar o sonho de ser jogador de futebol. Durante muito tempo, minha vida foi uma tensão baixa da arquibancada popular e, embora tenha havido momentos em que foi difícil, sempre tive clareza sobre o que procurava. E, infelizmente, tive o apoio dos meus e, principalmente, da minha família que me apoiou à distância e tornou tudo isso possível. Iniciou o G.I. Aí, descendo mais um pouquinho aqui, galera, temos que G.I. chegou ao Brasil na última segunda-feira para fazer os exames e assinar um contrato de 5 anos com o Palmeiras. A negociação entre as partes foi demorada, mas finalizada na semana passada. O Verdão pagará o San Lorenzo da Argentina 7,5 milhões de dólares, cerca de 40,7 milhões de reais, por 75% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. Ele é considerado uma das grandes joias do futebol argentino. G.I. só poderá estrear pelo Verdão após o dia 10 de julho, data da abertura da janela de transferência do Brasil. Até lá, ele irá se juntar ao elenco para treinos na Academia de Futebol. Então, o jogador de 20 anos, G.I., chega ao Verdão para brigar por posição com Marcos Rochas e Mike, com possibilidade de ser aproveitado no meio de campo. Apesar de pouca idade, G.I. tem histórico de destaque nas seleções de base do país e é titular no seu clube desde os 18 anos. Promovido ao elenco profissional de San Lorenzo em abril de 2022, quando tinha 18 anos, G.I. fez 87 partidas e marcou 2 gols. Então, pessoal, bem resumido, G.I. descreveu a coluna do G.I. descreveu o Augustinho G.I., contratado agora pelo Palmeiras, um atleta de 20 anos, tem um histórico bom, como disse a matéria. Então, vai brigar por posição com Marcos Rochas e Mike. Quero pedir para vocês deixarem nos comentários o que vocês acharam em relação a essa contratação, mais uma, do Palmeiras. Ontem foi anunciado o Maurício, que era do Inter. Então, deixem nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que é uma boa. é um atleta jovem, então tem um contrato consideravelmente longo no Palmeiras e eu acredito que fará toda a diferença para o Palmeiras, mais um atleta para compor o time do Abel Ferreira. Beleza? Bom, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Eu sempre peço isso, isso nos ajuda demais a impulsionar mais os nossos vídeos. Se não é inscrito, aproveita agora a oportunidade. inscreva-se, é de extrema importância a tua presença. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!